Cheguei no fundo do poço e vento no escuro Tem dois passos adiante e vi a desgraça olhando pra trás De um lado um cabra geminha, ninguém agudia E vi que Maria também padecia e parecia enferma de mar O padre rezava sua missa do alto urubu Respeitava a carniça, um homem sorrindo com muita preguiça Chamava os fiéis e os demais Ouvia a voz que dizia que o novo vivia E nos livraria de toda agonia Virgem Santa, Ave Maria Ai que esse dia não vinha jamais Vem meu irmão, se não tem água, não tem pão Faz uma frese pra São Sebastião Vem meu irmão, se não tem água, não tem pão Faz uma frese pra São Sebastião São Sebastião São Sebastião São Sebastião São Sebastião Cheguei no fundo do poço e vento no escuro Em dois passos adiante, vi esse graça olhando pra trás De um lado um cabra geminha, ninguém agudia E vi que Maria também padecia e parecia enferma de mar O padre rezava a sua missa Do alto no buspeitava a carniça Um homem sorrindo com muita preguiça Chamava os fiéis e os demais Corria a voz que dizia que o novo vivia E nos livraria de toda agonia Virgem Santa, Ave Maria Ai que esse dia não vinha jamais É meu irmão, se não tem água, não tem pão Faz uma frese pra São Sebastião É meu irmão, se não tem água, não tem pão Faz uma frese pra São Sebastião São Sebastião São Sebastião São Sebastião, São Sebastião É meu irmão, se não tem água, não tem pão Faz uma prece pra São Sebastião É meu irmão, se não tem água, não tem pão Faz uma prece pra São Sebastião São Sebastião, São Sebastião, São Sebastião Amém. Amém. Amém.